Fala galera do meu canal aqui que fala o Rafa Sato e hoje eu tô trazendo um vídeo aqui que tá com o Jôta Gemundi que eu na galera eu sou meu e hoje a gente vai fazer um um x1 com o João no meu no meu mundo que ainda não tá disponível disponível para vocês mas a gente tá daí ele falou né ele falou que eu quero fazer um x1 com tu é e a gente vai fazer e ele ainda não tá pronto mas quase quando ficar pronto vai estar liberado para todos vocês jogarem juntos então tem lá tem x1 tem mira tem também você aprender editar construção não é um lugar só de x1 é um lugar sabe do que para você que o nome é é o sonho de ser um pro player você vai treinar tudo e você como vai conseguir virar um pro player então bora que bora né João é ali que eu aprendi a editar escada é lá que ele aprendeu a editar escada a gente ainda não terminou mas quando a gente terminar a gente já solta para vocês e não fui só eu que construí esse mapa teve várias pessoas e não só teve uma parte não você não fez nada no mapa é mas eu ajudei ele testou eu fiz muitas testadas do mapa é a gente vai eu vou mostrar o mapa para vocês ainda só tem três cômodos mas ainda já vai ter um quarto que vai ser se você quer se você joga sozinho você é aqui ó ilha de x1 afastar fa game você vai pôr o código depois tem um código vocês põem quando a gente liberar para vocês e ó você entra aqui aqui tem para x1 essas armas aí aqui a gente tem um lugar de mira aqui temos a sniper pesada uma das mais roubadas do jogo a gente testou essa daqui dá dois mil de dano pessoal dois mil e até mil de dano aí aqui tem um lugar de editar construção que eu posso vir aqui ó e aqui que eu aprendi ó pessoal fazer isso aqui que eu aprendi ó pessoal a editar escada bota ela normal e se você quiser aprender a editar escada essas coisas é só vir aqui no meu mundo você vai conseguir quando ela tiver habilitado então a gente vai começar a partir daqui já tem até para vocês verem aqui é o x1 aqui pessoal tem toda uma placa para você saber aqui ó ó mira no bote é dentro no lado lugar para editar construção aí aqui a gente não é muito roubado e aqui tem um x1 pessoal é pessoal pessoal a gente vai usar nessas partidas geralmente nosso loot x1 sem sniper é assim ó kit médico glaper esse rifle e aparecido com o popo do miausculo a tambor e também tomar um pouquinho de suco glupe mas não pode usar o suco glupe duas vezes senão você vai ficar com o indivíduo o tempo inteiro vai ficar muito roubado é e gente tem um negócio assim quando você vai pegar seus seus itens espera o outro do seu amigo que vai estar desafiado x1 pegar os itens também porque não é justo você já sair com os itens já se posicionar fazer uma box e já ficar mirando nele aí fica injusto então daí vai ficar injusto você vai ganhar todos os partidos é então agora a gente vai começar e depois a gente vai a gente ainda não a gente tá ainda criando mapa então não é um não fiquem falando o mapa tô horrível que tá assim assim a gente tá só começando então vou ver aqui vai demorar praticamente uma semana ou duas até um mês para demorar para fazer e não existe essa subir no meu mundo gente eu quero pegar o suco glupe pessoal só pode usar o suco glupe uma vez depois você tem que soltar e dropar ele assim ó ó e eu posso pegar mais um item vou pegar esse tem assim assim eu acho que eu posso pegar esse tem assim a gente tem a metralhadora de a tambora a metralhadora de tambora mas tudo bem então beijão se vocês querem alguma ajuda para fazer mapa de x1 lá não sei fazer tambora aqui vai estar o nome da descrição da pessoa que sabe fazer tudo de x1 que nos ajudou muito nesse mapa né rafa é a gente talvez esse vídeo não saia agora quando a gente tá gravando porque a gente tá gravando já antecipado e ela ajudou muito no meu mapa então bora começar a construção porque a gente não tem muito é ele eu vamos começar aqui na construção não vale construção sim é x1 Ai 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 morri quanto eu te deixei de vida 49, você me deixou muito liado Eu vou jogar o kit, mano Então é até 3 Tá 1x0 pro João Bora que bora Pessoal, ainda tem tempo nesse mapa Mas depois a gente vai arrumar as configurações De não ter mais tempo É, aí vai ser já Tipo, não vai ter fim É a coisa mais importante Que a gente tá fazendo ainda pra esse riso É, porque aí se não, no meio da sua partida Você vai ter que parar Porque vai acabar o tempo Então deixa eu entrar na minha box de novo Como é que eu preciso conseguir aqui um negócio Pronto Ah não, cara, eu não vou ficar aqui não Ah é, esqueci Não tem dano de queda Se tivesse, eu já estaria lá embaixo Podemos conversar? Deixa eu só quebrar aqui Que eu construí errado Eita, não E agora, podemos conversar? Podemos A gente tirou o dano de queda Pra coisas Não acredito Eu te deixei muito mais meado de novo Não, você me deixou 72 Dessa vez Então Eu, agora a gente só... Eu acho que é a última agora Depois a gente vai fazer mais uma partida Pessoal, senão o vídeo vai ficar muito Muito... Pouco, né? É E gente Se você quiser desafiar seus amigos Em um x1zinho Vem no meu mapa Ainda a gente está construindo Mas é muito da hora E você pode construir É, cara, está muito da hora, pessoal Se vocês quiserem aprender de tal Aprender a dar snipada muito Muito, muito Vai ter um evento com o João Aqui a gente vai fazer um evento junto No meu mapa E... Pessoal, das snipadas Eu acho que eu vou estar ensinando, né? É É, vai ter um evento aqui Que a gente vai estar no microfone Quando a gente bater a meta No canal dele No meu canal De 500 inscritos A minha já bateu, cara 500 inscritos? Não 30 segredores no Instagram É, mas é 300 inscritos Pra gente fazer um evento aqui gigante Vamos começar logo, vai Senão vai acabar o vídeo É, sem mais eu Ai, não Que saco Quanto eu te deixei de vida? Não acredito 54 Eu ganhei de novo É porque ele é muito bom Tá, eu vou dar mais uma chance Pro Rafa, né, pessoal? Então vou pegar Tá acabando o tempo Não vai dar pra fazer mais um, não Tá, então recomeça o jogo Depois Não, então vai Agora a gente vai fazer a partida É, prometida É E aí A gente vai fazendo mais coisas Se vocês querem um evento Muito da hora Aqui no meu mapa Que, tipo Eu vou estar aqui No microfone Vocês vão poder me escutar Tudo E eu também É, e o João A gente fazer um evento junto Deixa seu like E se inscreve no canal Quando a gente chegar A meta de 500 inscritos Nos dois canais A gente vai fazer Um negócio É, mas vai ser 500 É, mas vai ser 500 Pra ter um evento gigante Vai ser 500 E pra você ensinar Sua snipada Tem que ser 500 É Então Então já vai E façam isso É porque pessoal Um dia Tava dando snipada contra o Rafa Tava jogando o snipada Não, tava jogando o X1 E avaliar o sniper E eu contra ele Eu dei umas snipadas nele Né Rafa? É A gente não sabe Se a gente vai deixar Ainda as snipers No jogo Porque Ficar aí Não tem Mais aquele negócio Do X1 Que é ir pra cima Um do outro Batendo o do outro A gente não sabe Ainda se vai deixar Sniper Talvez a gente Põe uma tática Super boa Assim Só pra E uma escopeta Já tem a melhor Escopeta do jogo Só pra deixar Porque sniper Todo mundo vai ficar Em um canto E tentar acertar A snipada no outro E aí vai ficar chato É, todo mundo vai Dar um mira E atirar E aí vai falar Ah, ele tava de sniper Então a gente Talvez tirar snipers Só que os snipers Só vão ficar no No Mas se vocês pediram Muito nos comentários A gente vai Continuar com a sniper É, mas não vai ser Não vai ser Uma sniper assim Gigantesca Onde que a gente cai, João? Parque agradável? Tubarão Não, tubarão é muito longe Tá muito perto Quer dizer Muito perto Tá muito longe Cara Não, tubarão não Bora parque Tá bom É que eu queria Tentar ganhar essa partida Você com a Glebre Eu com a Glebre E você com o Riff Ah, mas Não vai ser hoje E quem ganhou no X1 João Gabriel É J2 Era meio óbvio É, muito óbvio Ele começou Ele começou tipo Ele começou tipo umas semanas atrás Né, pessoal Eu comecei duas semanas atrás E eu consegui É Eu comecei em maio ainda Comecei em maio E eu consegui já zerar o passe de batalha Sem Comprar níveis Pra você comprar alguns Sem comprar vários níveis Eu já vou morrer aqui Ou não Qual é o outro tapado? Mano, eu vou matar um tapado aqui Qual é o tapado que tirou toda a minha vida? Ah, não tem outro cara atrás de mim Fala sério Tinha dois caras Um tapado lá em cima E outro tapado atrás Você consegue pelo menos sair da casa? Já saí, cara Eu tô aqui embaixo Você deixa eu me curar Que eu tô malzassa de vida? Cara, só corre Socorre e me cura Não, tem um cara Cara, só cura Ai, morri Não acredito Não vai ser só isso não, gente É, mas o Rafa Já fica com a sua mira hoje Não tá muito bem, hein É, não tá a minha mira em dia É, não posso fazer de mira não Porque eu já vi você fazer muito melhor E gente Vai ter um campeonato De x1 Aqui, um evento Que a gente vai ter a meta De 30 até 50 inscritos Aí vai ter Um campeonato de x1 Que eu vou chamar Vários youtubers Aí 4 youtubers Por aí Não tem um youtuber que eu conheço Mas a gente vai ter um amigo Não é até um amigo Tem um youtuber que eu conhecia faz pouco tempo E tem um João que é youtuber É Eu vou tá lá É, ele vai tá lá Daí vai ter mais dois, né É, vai ter mais dois Um que é um É o que ajudou nesse mapa É E o outro é um O outro é um Que a gente já se conhece Mas a gente Não é tão amigo assim Mas eu acho que ele vai querer Participar de um concurso de x1 Valendo V-Bucks Cara, me fala por favor Eu tô muito ansioso Não faço a mínima ideia de quem é Brugatti E Ah, esqueci o nome do outro canal Eu acho que ele vai gostar, hein É, ele não A gente não é tão amigo assim Mas eu Ele tem Tem certeza que ele vai querer ganhar Mais V-Bucks aí Sim Que vai valer V-Bucks É, mas Calma Uma coisa antes Primeiro a gente não sabe Se ele vai aceitar É, a gente não Mas eu acho que ele pode aceitar Porque vai valer V-Bucks Ninguém Fala não Pra uma V-Bucks É, mas ele é uma das melhores Pessoas antes Um Zoom Que eu já conheci Então vai ser um pouquinho Difícil, tá Tá bom Mas vai ter Pode ter uns Uns convidados aí Tipo vocês Que tão aí Que são Ótimos Imagina Imagina Vocês podem matar todo mundo Eu tenho sim É, e vocês podem ganhar V-Bucks Mas isso Já peguei um pad Já peguei um pad Não esquece Que daqui a pouco O Rafa vai criar algum O negócio de apoiar E vocês tem que apoiar ele, né Rafa? Ou o João É É É Vocês escolhem quem vocês apoiam A gente não vai encher seus sacos Seus sacos Então vocês escolhem quem vocês apoiam Eu ou o João É, mesmo assim vai ter exemplo Alguém Pra quem quiser É, a gente é meio uma parceria De canal A gente é, cara É, a gente é uma parceria De canal Ele tem vários vídeos Vários vídeos no canal dele Que ele gravou Mas ele ainda não postou comigo E eu tenho vários vídeos com ele Que eu já postei Meu primeiro vídeo de Fortnite Foi com o João Arpão É Eita Ai, qual que é o tapado? Deixa eu matar ele Ah Vou matar ele Eu matei o cara de arpão Cadê o outro tapado? Ele é meu Ele é meu É um nível Já tá morto Já tá morto Já tá morto Subi de nível Nível 55 105 Boa Já tenho duas kills Eu tô nível 158, cara Pessoal Se vocês quiserem Ver o meu miauz Com o de ouro Antes dessa temporada Acabar Se inscreve no canal E eu vou também Fazer um vídeo Um vídeo que vai ser Melhor a gente Meter o pé pra safe, né? Não Primeiro eu mato Essa garota aqui Mó fácil Matar essa garota Capanga Capanga Esse é a capanga de sniper Porque ele tá Não, mano Perdi a maior vida pra ele Mas Tô nem aí Melhor a gente dar fora Logo Não Vamos pegar o capanga De sniper Cara, olha onde Que a safe tá Mas ó Eu mato o capanga Já matei o capanga De sniper Tá, depois a gente vai meter o pé, tá? Já matei, João Tá, agora a gente vai meter o pé Deixa que eu pego o helicóptero Pega você o helicóptero Mas eu dou mais Eu não vou tomar dano por capanga Sai, seus capanga miseráveis Vem lá, vem Vem, vem Vem Tá, legal Lago tem adrenalina É Vai ter adrenalina pra vocês Tenho certeza que tem alguma pessoa na agência que vai tirar o nosso helicóptero Guarda isso que eu falei Só guarda Parece que todos os capangas estão mortos Ah, mas ele não sabe É, pera Mas bora pegar outro helicóptero que tem mais vida, sabe? Tá bom Deixa eu dirigir Bora pegar Deixa eu dirigir Ai Se o capanga mexesse não me deu dano Mas você me empurrou, né, rapa? Vai, vai, vai Corre Corre Que eu explodir o outro helicóptero Meu amor Então Todo tem que ir pro lago Então Tô chegando no lago Uma coisa que eu acho muito estranha do Fortnite É que Eita É que quando eu tô Eu tô muito longe Parece que eu tô muito perto quando eu vejo a visão assim Mas quando eu olho no mapa eu tô muito longe É, cara, pra sentir Desce Eu tenho certeza que tem alguma pessoa em lago Eu tenho certeza que eu já achei um baú É, eu já achei Também eu já achei mais um Ah, não, não, esse daí não é baú Era pra estar aqui Será que já alguém abriu? Cadê a por... Não, eu tô vendo o sinal do baú Já achei Pegaram Achei mais um baú Pô, pelo menos eu ia deixar um shieldinho de 50 aqui, né Não, um shieldinho só Eu tava precisando de shieldinho porque os capagachafos tiram shield Ah, eu preciso de... Eu preciso urgente... Deixa eu usar esse shield Urgente achar... Seis baús ou... Vai, tem cara por perto Tem cara descendo as escadas aí pra você, Rafa Ah, eu vou dar um fora Porque eu tenho maior medo de cara na minha frente, tipo What the heck? Tenho maior medo de cara quando... Dois, dois Pegaram o nosso helipop Que bocalinho Ai Que que foi isso? Meu pai do céu Eles desceram Não! Não! Morri Pega o meu cartão por aí Não! E dá um por... Não! Não! Não, Deus, por favor, não! Não, Deus, por favor Já tava meio difícil Eu acho que não foi uma boa ideia pro lago, não Tem cara, gente, a gente vai pro lago e a gente morre, por quê? Então a gente vai fazer... Só mais... Não, a gente vai terminando por aqui o vídeo Tomara que vocês tenham gostado